São momentos difíceis, ainda mais que eu que sou daqui. A situação de algumas pessoas aqui refletem a situação da minha família, de alguns dos meus familiares, que a gente está com pouco contato, sem acesso, né? E acho que ajuda a atenuar um pouco esse sentimento, essa angústia. Eu acho que assim que a gente vai melhorar, unindo as forças. E uma coisa que eu percebi nos resgates, que o povo está unido. Foi o que me deu a esperança de entrar nas águas sujas. Deve ser o motivo que eu estou aqui agora, não sei, entendeu? Esse cenário de destruição generalizado, a gente não sabe nem por onde começar. Então esse apoio, né? Esse apoio do governo federal, das forças armadas, enfim, todo esse apoio de forma unificada é essencial para que a gente consiga responder a todas as frentes que estão nos demandando. A gente nunca viveu um momento tão difícil, tão duro como esse. E ter o carinho deles atendendo, saindo, deixando suas famílias, seus filhos, para vir aqui cuidar do nosso povo. Por isso estamos fazendo um plano com o Ministério da Saúde, com o governo do Estado, para aplicar em todos os municípios atingidos, preparando profissionais, psiquiátricos, psicólogos, para dar conta da saúde mental desse povo. Porque quando ele volta para casa, ele não encontra a casa, ele não encontra o cachorro, ele não encontra o brinquedo da criança, a boneca da criança e ele encontra uma realidade dura. Portanto, nós precisamos cuidar bem dessas pessoas do ponto de vista da saúde mental. Usar uma frase que a gente sempre usa, né? A Força Nacional do SUS, ela está onde o Brasil precisa. Então estamos à disposição, contem conosco, estamos aqui para sempre fazer o melhor para vocês e ajudar no que for possível.